Bom, vou começar mostrando pra vocês como fazer a casca lisa. Eu já fiz alguns vídeos aqui no canal de ovos que eu já preparei a casca lisa. Quando eu vou fazer só o ovo mesmo, com a casca pura, eu gosto de colocar alguma textura. Essa forma aqui é uma forma que tem a textura de cacau e ela dá um resultado bem legal. Vou colocar aqui num potinho, ó, só pra me dar um suporte. E vou tirar a parte do silicone e a parte de cima da forma. E vou preencher com chocolate. Eu tô usando aqui cobertura fracionada meio amargo. Já derreti no micro-ondas de 30 em 30 segundos. E vou preencher aqui a minha forma até a marquinha indicada. Eu gosto de dar uma batidinha, porque como a casca é lisa, ela vai ficar bem aparente. E eu venho com o silicone e a parte de cima. Pressiono um pouco pro chocolate espalhar por toda a forma. Viro do lado. Com os dedos eu vou espalhando aqui um pouco, pra que o chocolate se espalhe por completo na forma. Vai ficar bem preenchido, ó. E eu vou levar pra geladeira, sempre nesta posição deitado. Vou levar pra geladeira até que essa forma fique totalmente opaca aqui. Depois que a minha forma ficar assim, toda opaca, eu já posso desenformar o meu ovo. Vou colocar aqui o meu potinho de suporte. Retiro a parte de cima. E depois retiro aqui, com cuidado, o silicone. O meu ovo já está soltinho. Eu posso tirar aqui o meu suporte e já virar. Olha. Que a minha casca já sai prontinha. Retiro essas rebarbinhas que fica. E faço a outra casca pra que eu consiga unir aqui e fazer o meu ovo de chocolate. Essa é a casca lisa. Usei aqui cobertura fracionada meio amarga. Vou deixar aqui. Tá prontinha a nossa casca lisa. Pra fazer a casca crocante, a gente vai precisar do chocolate. Aqui eu estou usando o chocolate ao leite. Cobertura fracionada também ao leite. Se você quiser fazer todas elas com chocolate nobre, você pode fazer. Mas lembra-se que tem que fazer sempre a temperagem pra trabalhar com chocolate nobre. E é importante que você tenha na sua casa uma área climatizada pra você conseguir manter estabilizado essa temperagem que você vai fazer. Eu aqui estou usando a cobertura fracionada. Vou usar 100 gramas do chocolate e 30 gramas do crocante. Eu vou fazer aqui com essas medidas meia casca de um ovo de 250 gramas. Então eu vou colocar aqui o meu chocolate. E o crocante. E vou misturar os dois. É bem simples fazer essa casca. Vai ficar assim um chocolate bem crocante. E eu vou colocar aqui na minha forma de 250 gramas o meu chocolate. Eu vou espalhar aqui o meu chocolate por toda a minha forma. Se você quiser fazer com menos crocante também pode. Mas como a casca aqui é crocante e eu estou fazendo o ovo mesmo. Eu gosto de deixar assim com bastante crocante. Espalho aqui na minha forma toda. E aí pra que esse chocolate não vá pra baixo. Olha como ficou certinho a casca. Eu vou colocar aqui somente o silicone. E a parte de cima. Mas não vou pressionar muito. Porque eu só quero que ela fique aqui. Eu não estou espalhando o chocolate. Eu já espalhei. Eu só quero que ela se mantenha aqui. Olha. Pra fazer a minha casca crocante. Pra que não derreta o chocolate. Pra que o chocolate não caia. Pros lados. Ou sai aqui da parte das laterais. A gente coloca essa parte assim. Vou dar uma batidinha. Pro chocolate ficar uniforme. E vou levar pra geladeira nesta posição também. Retirei da minha geladeira o meu ovo crocante. Olha como a forma ficou opaca. Vou pegar o meu suporte. Coloco aqui. Retiro essa parte que está bem fácil de tirar. Porque a gente quase não pressionou. E retiro o silicone aqui. Tá prontinha a nossa casca. Vou virar. E ela já solta. Ficou lisinha. Pra tirar essas rebarbinhas que ficou aqui. É só aquecer a forma. E colocar ela assim um minutinho. Se você não tiver uma forma. Que você possa aquecer. Não é queimar gente. É aquecer bem levemente. Só pra que essa parte desse chocolate derreta. E essa parte fique lisinha aqui debaixo. Essa daqui. Por causa do crocante ela fica um pouco uniforme. Então é só você colocar desse jeito. Em cima da forma. E retirar. Evita colocar as mãos no ovo. E depois é só fechar as duas partes. Pra fazer a casca hora. Eu vou precisar aqui de chocolate branco. Eu derreti aqui o meu. Eu estou usando aqui cobertura fracionada. Se você quiser usar o chocolate nobre. A mesma coisa. Precisa fazer a temperagem. Eu estou usando a cobertura fracionada. E eu tenho aqui que eu já piquei. Quatro bolachinhas da Oreo. Eu retirei o recheio. E piquei as minhas bolachinhas. Quatro bolachas. E tenho aqui 150 gramas de chocolate. Essa quantidade aqui. Eu vou fazer um ovo de 350 gramas. Uma parte de 350 gramas. Tenho aqui o chocolate. É só misturar. Aqui. A bolacha. Mistura bem. Este fica maravilhoso. Misturei bem. Vou colocar aqui na minha forminha. Essa é a minha forma de 350 gramas. Como eu já falei para vocês. A forma de três partes. Que facilita bastante. E a casquinha fica muito bonitinha. Que lisinha. Vou pegar aqui o meu chocolate. E vou colocar na minha forma. E o processo aqui é exatamente igual o ovo crocante. Eu vou dar uma espalhada. Nesse chocolate aqui. Em toda a minha casca. Como aqui eu tenho uma quantidade maior de chocolate. Do que do crocante. Do Oreo. Ela tende a descer um pouquinho. Mas olha. Dá para colocar em todo o ovo. Espalha bem. E faço a mesma coisa que eu fiz com o crocante. Pego o meu silicone. Coloco aqui. Com cuidado. Vou só dando uma arrumadinha. Só para manter as paredes lisas. E fecho com a última parte. De uma leve pressionada. Mas nada forte. Só para a minha casca ficar retinha. Em cima e embaixo. Vou levar para a geladeira. Nessa mesma posição. Até que a forma fique opaca. Retirei a minha casca Orion da geladeira. Olha como ela está bem opaca. Já está bem soltinha. Vou pegar aqui o meu suporte. Colocar aqui a minha forma. Retirar. Essa parte. De cima. E o silicone já está bem soltinho. Ó. E vou desenformar. Olha como ficou bonita essa casca. E essa casca aqui. Além de você conseguir fazer com ela. O ovo de... Puro. Você pode fazer também. O ovo de colher. Vou tirar aqui. Se não tiver soltado totalmente. É só dar uma leve pressionadinha na forma que ela solta. A minha já está soltinha. Olha o brilho que ficou. Essa casca. Ficou maravilhosa. Vou deixar aqui. Olha como ficou linda. E faço a outra parte para fechar o ovo. Se eu for fazer o ovo inteiro. Da mesma forma que eu fiz todas as outras cascas. Fecho a parte. Se faltar o peso do ovo aqui. Você pode colocar os bombonzinhos dentro. Ou um biscoitinho Oreo. Nesse caso aqui. Você pode comprar um pacotinho. Daquelas bolachinhas Oreo. Que tem um pacotinho com quatro. E você pode colocar dentro do ovo. Para você entregar para a pessoa. O ovo Oreo. Tá? Fica bem legal também. Para fazer a casca recheada. A gente vai usar aqui. Uma casquinha lisa. Que eu já preparei com chocolate ao leite. Fiz com a cobertura fracionada. Tenho aqui um brigadeiro. Cremoso. E o chocolate. Para fechar a nossa casquinha. A casca recheada. Você pode usar nela. Vários tipos de recheio. Todos aqueles recheios. Que a gente usa para fazer ovos de colher. Você pode também fazer na casca recheada. Eu vou pegar aqui o meu brigadeiro. E vou colocar aqui na minha casca. Que está lisinha. E vou espalhando. Espalho em todo o meu ovo. Ó. Eu gosto quando faço minha casca recheada. De deixar ela bem. Bem gordinha. Passo em todo o meu ovo. Minha forma já está soltinha aqui. Olha só. Passei em toda a profundidade. Em toda a casca. Em volta de toda a casca. Mas não preenchi. Totalmente aqui o ovo. Venho aqui com o chocolate. A mesma que eu fiz a casquinha. E vou colocar aqui. Sobre o meu recheio. E venho espalhando. Para fechar a minha casca aqui. A quantidade de recheio que você vai usar vai depender muito do tamanho do ovo que você estiver fazendo. E do tanto que você quer deixar recheado. Porque o recheio também varia um pouco o peso. Depende de qual tipo de recheio você fizer. Pode dar uma diferença no peso, né? Alguns recheios são mais pesados. Outros mais leves. Fechei aqui a minha casca. Vou levar para a geladeira dessa maneira. Dentro da forminha mesmo. Só para que essa parte de cima aqui endureça. Retirei da geladeira a minha casca recheada. Olha, já está bem durinha aqui o chocolate. Não precisa mais que isso. Já retirei da geladeira. Só desenformar agora. Olha, essas rebarminhas, a mesma coisa. Ou você coloca em uma superfície, uma forma ou um fundo de alguma panela morno, né? Que esteja um pouco quentinho. Alisa aqui. Deixa segundos mesmo. Só para dar uma alisadinha. E já retira. Ou você pode com os dedos ou com uma faquinha viralizando, ó. Que já solta totalmente. Uma outra casca que também sai muito aqui é a casca de crocante. Que você pode fazer. Em vez de usar o crocante, você pode usar as nozes. Ou algum tipo de castanha que você quiser. Aqui eu tenho avelã. E eu tenho chocolate ao leite. Eu vou misturar aqui as 30 gramas de avelã. Com 100 gramas de chocolate ao leite. Vou misturar. Estou usando aqui a cobertura fracionada ao leite. Misturei bem, ó. Essa castanha, para ela não murchar, eu dei uma leve torradinha nela no forno. Bem leve mesmo. Mas só para ela se manter crocante aqui no meu ovo. Vou deixar aqui. Pego a minha casca. Essa é a de 250 gramas. Tiro as outras duas partes. E vou preencher até a marquinha. Faço o mesmo processo aqui do crocante. Vou espalhar em toda a minha forma aqui, ó. E espalhei. Como meu chocolate está bem fluido aqui, vou fazer o mesmo processo que fiz nas outras formas. Venho com a minha parte de silicone, sem apertar muito, só para acomodar as paredes da minha casca. E fecho com a outra parte. Espalho aqui completamente. Vejo se não está nenhuma falha na minha casca. E vou levar para a geladeira nesta posição, até que a forma fique opaca e o meu chocolate esteja solto da forma. Retirei a minha casca de crocante com a avelãs da geladeira. Está totalmente opaca, já está até bem solta. Vou retirar aqui a forma de cima. Silicone. Retiro essas rebarbas. Vou desenformar. Virei, já soltou. Está saindo aqui uns pedacinhos. Olha como ficou linda também. Vou colocar aqui para vocês. Essa é uma casca muito gostosa. É a minha favorita de todas elas. Quando eu tenho que fazer uma casca com algum tipo de crocante, o cliente pergunta para mim qual é a melhor. Eu sempre indico essa. Eu adoro. Eu já passei aqui no canal um vídeo fazendo um recheio de Nutella. E você pode usar aquele recheio que eu usei nessa casca que também fica maravilhoso. Bom pessoal, essas são algumas das cascas que vocês podem estar fazendo na Páscoa. Aqui eu fiz a casca lisa, a casca crocante com avelã, casca crocante com os flocos e a casca recheada e a casca óleo. Todas elas você pode estar trabalhando com o ovo inteiro. E como eu falei aqui no ovo óleo, você pode colocar uma bolachinha ou você pode colocar um bombom que você pode preparar com o recheio que você usou aqui. Ou com o próprio crocante. Você prepara um bombom com o crocante da mesma forma que fez a casca. Você faz o bombomzinho e coloca dentro do ovo e fecha na embalagem que você achar bem bonita aí. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Nós vamos usar todas essas cascas aqui ainda nas próximas aulinhas. E um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.